Bom dia, boa tarde, boa noite, gente vindo da Academia da Mente, boa terça-feira, vamos lá começar a nossa segunda semana aqui do mês de outubro. Antes de mais nada, vou mandar um grande beijo aqui para Miriam, nossa querida. Parabéns para você, meus saudades, espero que a gente possa estar novamente se encontrando em breve aí, nossa turma de segunda-feira, você acrescentava muito ali naquele ambiente, assim como a Norinha também, assim como o Dila, todo mundo que participava, mas considerados parabéns aqui, vamos seguir para o nosso papo da semana que é sobre os neurotransmissores, pessoal. Na semana passada a gente começou a conversar sobre os neurônios, essas células nervosas aí do nosso corpo que são responsáveis por transmitir diversas informações, sejam nos sentidos, muitas vezes, de locomoção, elas são importantíssimas. Inclusive hoje a gente vai poder falar um pouco mais dos neurônios, vai ilustrar melhor esse papo. Mas, nessa semana aqui na sala a gente vai trazer uma ideia sobre os neurotransmissores que são frutos desse processo aí de conexão entre os neurônios. Então, só para refrescar aqui nossa memória e ilustrar com uma outra fonte, a gente vai usar o vídeo do Minutos Psíquicos, um canal especializado em mente, em psicologia aí, para ilustrar um pouco o que são os neurônios que a gente vem falando nesse mês, para elucidar aquela dúvida que nosso aluno trouxe lá no começo do mês, né? Como é que a gente pode tomar um remédio para dor de cabeça, esse remédio vai para o estômago e melhora a dor de cabeça, como é que a gente pode tomar o mesmo remédio que vai para o mesmo lugar e ela melhorar de repente uma dor no joelho, melhorar de outra coisa. Essa nossa curiosidade está nos abrindo caminho aí para papiar mais sobre neurônios, neurotransmissores, sobre como o intestino é um segundo cérebro aí do nosso corpo, a gente também vai conversar sobre isso. Mas para hoje, vamos trazer aqui o vídeo dos neurônios. Tanto o seu coração quanto o seu cérebro é composto de células, assim como qualquer outro órgão. Mas as células que compõem o seu sistema nervoso são especiais e é a partir do funcionamento extremamente complexo dessas células que surge a percepção que temos no mundo, as emoções e a consciência. Como já falamos em outro vídeo, nosso cérebro é composto de dois tipos de células, neurônios e células da glia. As células da glia dão suporte, proteção, nutrição e ajudam os neurônios a se comunicarem. Mas os neurônios é que estão mais diretamente envolvidos com as atividades mais complexas do cérebro, embora o número de células da glia no cérebro seja quase 10 vezes maior do que o número de neurônios. Será que é daí que vem o mito de que usamos apenas 10% do nosso cérebro? Um neurônio é composto pelo corpo celular, conhecido como soma, o axônio e os dendritos. O axônio é um prolongamento do corpo celular especializado em transferir informações pelo sistema nervoso. Eles podem variar de milímetros de altura até 1 metro. No final de um axônio, existe o que chamamos de terminal axonal. E é nessa região que o axônio se conecta com o corpo celular ou os dendritos de outro neurônio para transmitir informações. Dendritos são prolongamentos que se estendem a partir do corpo celular e recebem sinais de outros neurônios. Chamamos de sinapse o ponto de contato entre dois neurônios, e ela é composta de um lado pré-sináptico, que é de onde o sinal está sendo enviado, e um lado pós-sináptico, que é onde o sinal está sendo recebido. A transmissão sináptica é a transferência de informação de um neurônio para outro. Esse é um dos processos mais básicos que ocorrem no cérebro, ele acontece mais ou menos da seguinte maneira. Quando o impulso elétrico passando por um neurônio chega ao final do axônio, são liberadas substâncias químicas conhecidas como neurotransmissores, e elas então são detectadas pelo dendrito ou corpo celular que se encontra do outro lado da sinapse. A partir da detecção desses neurotransmissores, é gerado no dendrito ou corpo celular que está recebendo a informação o impulso elétrico que percorre o neurônio e então o processo se repete. Nesse processo, o impulso elétrico passa por um neurônio devido a uma passagem rápida de íons pela membrana do neurônio. A maioria dos axônios é envolvida por uma camada de proteínas e lipídios que chamamos de bainha de mielina. Ela é muito importante, pois isola grandes partes do axônio e isso acelera a transmissão do impulso elétrico pela membrana do neurônio. A mielina é muito importante para o funcionamento da maior parte dos nossos neurônios. Um exemplo drástico que ilustra essa importância ocorre na esclerose múltipla, situação na qual as bainhas de mielina dos neurônios são danificadas pelo próprio sistema imune da pessoa. A comunicação entre vários neurônios fica interrompida e diversas lesões surgem em diferentes regiões do sistema nervoso, o que pode ter os mais diversos impactos em capacidades cognitivas e motoras da pessoa. Agora pare para pensar que esse processo eletroquímico de transmissão de informações ocorre inúmeras vezes, ao mesmo tempo, em diferentes regiões do seu sistema nervoso o tempo todo e de tal maneira que permite o envio de sinais elétricos para todas as regiões do seu corpo executarem ações, incluindo os seus dedos e o seu coração. E é assim que você consegue apontar o dedo para uma direção e o seu coração bate sem você fazer esforço nenhum. Obrigado por existirem, neurônios. Os seus neurônios estão enviando nesse exato momento sinais elétricos para você curtir e compartilhar o nosso vídeo. Não os decepcionem. É isso aí pessoal, enriquecendo o nosso papo. Consideradas as informações aí, vamos para os nossos exercícios de hoje? Lá na folha número 1, onde tem um textinho sobre os neurotransmissores, falando um pouco mais de alguns neurotransmissores que nosso organismo produz aí, como a adrenalina, como a dopamina, como a endorfina. Vamos lá na primeira folha ver o exercício chamado caça-neuro pessoal. Colocamos ali oito neurotransmissores num caça-palavras, tranquilinho, você já conhece a mecânica do exercício, capacidade visual ali, de localizar a letra, buscar uma sequência para ela. Encontrem aí e partam para a página seguinte. Diferente da primeira página que a gente só tinha um exercício, a segunda página está recheada ali de exercícios. No topo a gente tem o balança, está destacado ali em azul, né? A gente tem trago exercícios aí de balança, porque quanto mais a gente faz, mais tranquilo vai ficando o desafio, né? Então a gente pode até aumentar um pouquinho a dificuldade às vezes. A proposta aí é quantos círculos azuis são necessários para manter a balança em equilíbrio. Então percebam que a gente está falando dos círculos azuis. Não adianta chegar lá no final e falar, bom, cabem aqui tantos triângulos. Não, são círculos, então relacionem aí. Se tiverem dúvida, cheguem aqui na sala, tirem um diazinho, marquem com a gente, venham numa aula. A gente consegue realizar aqui no quadro de Juntos. Um pouco abaixo tem o Laranjas e ele está ilustrado ali do lado esquerdo, estão vendo as quatro opções de laranja. E aí a gente tem que memorizar como que é cada uma. Lá na página seguinte, na página 3, a gente vai ter quatro quadros de laranjas também. Em cada espaço a gente vai botar, opa, aqui seria apropriado o número 1, aqui seria apropriado o número 2. A gente usa um pouquinho da memória, né? E um pouco da capacidade visual também. Descendo um pouco mais, tem um texto ali sobre a noradrenalina. E seguindo vem marcações, pessoal. Por entre letras e números na tabela abaixo, a gente tem que estar atento para fazer as marcações apropriadas. Então toda vez que eu ver o 1, eu vou fazer um círculo. Toda vez que eu ver o 2, eu vou fazer um risco diagonal. Cada um com a sua marcação apropriada ali. Sábado a gente coloca o gabarito e aí vocês conferem, né? Marquem aí quantas vezes vocês marcaram cada número, que a gente vai poder bater no gabarito certinho. Descendo um pouco vem um bom exercício chamado polissemia. Gosto de trabalhar a capacidade verbal aí também, né? Trabalhar a linguagem. Nem sempre a gente fica na lógica, nem sempre a gente fica na matemática, na capacidade visual. Aqui a ideia é que com cada palavra a gente crie duas frases, de modo que em cada frase aquela palavra tenha sentidos diferentes. Por exemplo, linha. Eu posso dizer que eu liguei para a Vanessa, mas a linha estava ocupada. Aí eu estou falando da linha telefônica. Mas eu também posso dizer que a linha não passou pela agulha. Eu já estou falando da linha fininha ali, né? De tecido. Então dois sentidos diferentes. Todas as palavras aí têm essa característica de polissemia, de poder ter dois sentidos diferentes. Marcha. Pode ser a marcha do carro, pode ser a marcha de marchar. Então vamos aplicá-la em frases aí. E aí por hoje é isso, pessoal. Quinta-feira a gente volta com mais papo. Espero que vocês tirem de ler os exercícios e estejam curtindo o papo dos neurônios e neurotransmissores. Até.